O segundo MEC que é de 6,88 Mas ontem aqui, vocês sabem que a reunião foi longa, foi complexa E que o que ficou afirmado aqui, entre casa, legislatura, casa E prefeitura e se recebe aqui em maio Volte-se a negociar, venha conceder os reajustes servidores Porque a gente, enquanto se recebe, enquanto servidor A gente não abre mão do nosso reajuste 6,88 Estamos negociando a prova de estarmos hoje Apresentando a proposta para a Assembleia de 3% E adiando a nossa greve, porque foi assim que ficou Caso em maio não haja uma conversa Então a greve virá a pauta novamente, virá a dona Então a gente espera que a casa continue nos ajudando Conversando com o poder legislativo para que isso não venha a acontecer Investimento em educação jamais vai ser gasto É sempre investimento Os nossos professores pesquisam, além de reajuste de condições dignas de trabalho Onde os alunos podem ter um ensino de igualdade Não dá para um professor, como estão aí na maioria das escolas Como foi citado ontem aqui nessa casa As condições de trabalho não oferecem condições dignas de trabalho Muitos professores estão com problema de garganta Estão readaptados Então o município encontra-se com um momento caólico na questão do servidor O que a gente quer é garantir direitos A gente não quer perder direito Temos aí um piso de sim de Oriburi Que ele é superior às demais cidades Então a gente não quer perder esse benefício Porque a gente não conquistou ele brincando A gente conquistou esse direito com muita luta Nas ruas, onde o professor chegou até a apanhar Então a gente conquistou anos atrás o nosso banco de carros de carreira O nosso reajuste aí Concedido pelo presidente Lula O governo que lutou pela classe trabalhadora E agora tem aí um governo ilegítimo Que tirou o presidente Você mulher, que é a que ressaltava a força da mulher Onde que era também através da vereadora Delvani e a denúncia Que as mulheres precisam seguir ocupando seus espaços Ela saiu do governo E aí está a prova, gente Um reajuste vergonhoso para o Brasil De 1,81% Onde a gente não deixa de se indignar E o nosso reajuste está sendo retalhado Mas com compromisso Aqui da entidade sindical Enquanto diretoria A gente vai continuar na luta Porque a gente não abre mão dos nossos direitos Queremos respeito A gente não abre mão dos nossos direitos A gente não abre mão dos nossos direitos E retirar o direito Mas é isso Foi para isso que vocês foram os eleitos Então a gente não tinha sido necessário Ainda como foi feito ontem Em alguns momentos Precisava-se de reunião com o CINCEB Prefeitura e em casa A partir daqui a gente exige isso, gente Porque vocês é que nos defendem Vocês são os homens e mulheres Que tem que selar para que esse município continue crescendo Então fica aqui o agradecimento do CINCEB Porque foi com a ajuda de vocês Que a gente conseguiu chegar Pelo menos um percentual de 3% E o compromisso daqui A cobrança do CINCEB Que não abriremos mão De nenhum centavo Do nosso percentual 3% veio hoje Amanhã espero que já esteja na conta dos servidores Para os demais A gente garantiu o retroativo Então isso é um avanço Em relação ao ano passado Que os servidores foram prejudicados Por não ter recebido o retroativo E os endemias Agentes Comutados de Saúde Que teve aí uma pequena parcela Onde eu espero que o governo ainda Continue olhando essa classe Que está aí com prejuízo Desde 2014 Onde seu salário hoje Aliás, até ontem Era apenas de 2014 Nessa negociação Essa equidade sindical Conseguiu, graças a Deus O percentual de 1,81% Da tabela a partir de amanhã Dos agentes Comutados de Saúde Que a pandemia Passará até outro número Lembrando que não é o que eles merecem Porque eles estão com prejuízo De 222 reais Então é necessário que o governo olhe Porque apesar de ser um reajuste federal Não impede que a prefeitura Valorize a classe Que cuide da saúde Então é isso que a gente espera Muito obrigada E muito obrigada A cada servidor Que esteve unido com a gente Que está aí Sofrendo junto Porque a gente sabe Que foi É muito difícil Cada centavo Que falta na nossa Na nossa conta Faz diferença E cada centavo Que é dado a trabalhador O município só cresce Porque a gente gasta É aqui no município A gente não vai pra fora Os comerciantes saem ganhando Então é necessário Essa visão sim Que se olhe de verdade Então a gente não é inimigo Do governo A gente é pessoa sensata Que queremos nossos direitos Então investimento No servidor Não vai jamais ser Prejuízo para o prefeito É sempre Sempre Qualidade de vida Como faz Eu estou falando Na reunião Muito obrigada